É o que eu costumo dizer e as pessoas não entendem. Tenha mil defeitos, mas apenas uma cara. Você perde seu tempo assistindo uma live, inclusive eu postei até nos grupos, chamando o pessoal, dando visibilidade à live, para a gente poder compreender a situação do município e até poupar a atual gestão de algumas críticas. E aí a live não debate transparência nem a situação real do município, que eram os assuntos da live. A live foi o quê? Campanha política. Parece que as pessoas ainda estão no palanque. Mas tudo bem. A gente ouve as histórias, até se sensibiliza, teve choro. Teve Deus para isso, Deus para aquilo. Eu acredito em trabalho e que Deus abençoa o trabalho. Deus abençoa a competência. Porque se meu filho for fazer uma prova amanhã e eu chamar meu filho para rezar, vai ser bom. Mas vai ser muito melhor se eu dizer, ó, reze, mas estude. Você tem que estudar, fazer o dever de casa. E aí na live, no finalzinho, você ouve que ingressaram alguns recursos no município e que se pensou em pagar uma conta da Coelba em torno de R$ 80 mil. Mas diante do caos que eles falaram que está, estão ainda pensando se pagam essa conta ou se segura esse dinheiro, porque não tem certeza se vão ter condições de pagar a folha de pagamento dos servidores do mês de janeiro. Eu achei a atitude positiva, eu disse, pronto, estão pensando corretamente. Porque Coelba, Embasa, Aluguel, Senta, se divide, se negocia. Servidor tem que ser prioridade. Em pleno 2021, servidor ficar sem salário? Pelo amor de Deus, eu sou servidor público, eu vivo do meu salário. Você vai dormir com aquela sensação de tristeza? De lamento. Mesmo estando insatisfeito, porque eu queria uma live sobre gestão pública, sobre a perspectiva do que vai acontecer com essa cidade, de futuro. Não é para mudar a história? A auditoria, ninguém tocou no assunto. Ah, vai ter auditoria. Vai ter auditoria quando, minha gente? Depois que já tem um outro governo? Tinha que ser no início, dia primeiro. Ó, decreto ali, auditoria. Decreto ali, emergência. Claro, fruto de uma transição bem feita, que não foi bem feita. Mas aí você acorda hoje, na sexta-feira, e vê 24 nomeações, de uma vez. Nada contra as nomeações. Absolutamente nada. Se tem cargo, tem que ser preenchido. A questão é a incoerência. Se você não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento, como é que você aumenta o valor dessa folha com mais 24 nomeações? Ou seja, foi um teatro, a live de ontem? Desconversaram, desconversaram, desconversaram? E me preocupa mais ainda os 605 servidores que não receberam. Porque percebe-se, por toda a desconversa que houve ontem, que não se tem um projeto, um plano para pagar essas pessoas. Ah, tenha paciência, vamos rezar, palavras bonitas, de consolo. Mas o juro está acontecendo com o cartão de crédito. Como é que essas pessoas ficam? Então, assim, eu fico indignado. Era melhor não ter feito a live, era melhor ter sentado com a PLB e falado aquilo só para a PLB. Mas eu vou chamar a população para assistir as próximas lives? Não vou. Porque a live de ontem mostrou que parece que a gente não tem nem prefeito. Que a gente votou em um e o prefeito é outro. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.